Bom dia, boa tarde e boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí, sobre uma pergunta frequente de vocês aí, até quando posso sacar meu abono do PIS, PASEP 2020, 2021 e o 2019 e o 2020? Gente, vou responder essa pergunta para vocês aqui, beleza? Coisa que eu já até falei aqui, vou falar de novo, beleza? Então, cola seu dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações. Galera, você ativando o sininho é muito importante porque vocês me fazem a mesma pergunta em outros vídeos que eu faço perguntas que eu já respondi galera, que eu já fiz vídeo falando sobre o assunto, né? Perguntas sobre o auxílio emergencial, sobre o PIS que eu já respondi, que eu já fiz vídeo e vocês me perguntam em outros vídeos que eu faço. Então, você ativar o sininho é muito importante aí porque vocês vão receber as notificações dos vídeos, vocês vão abrir os vídeos e vão ficar por dentro de tudo, certo? Todas as perguntas que vocês fazem nos comentários eu já respondi em vídeos anteriores. Então, fiquem ligados nos vídeos aí galera, ative o sininho, né? Se você clicou no sininho, vai abrir três opções para vocês. Vocês coloquem em todas as notificações, é muito simples, né? Porque fica chato eu ficar respondendo toda vez a mesma pergunta que eu já fiz vídeo. Não responderei mais. Posso assim que eu responda, posso assim que eu não responda. Então, é muito importante o sininho ativado com todas as notificações. Vou ler para vocês aqui. O PIS PASEP 2020 e 2021 começou a ser pago no último dia 30 de junho e segue um calendário específico. Aqueles que receberam poderão ter acesso ao dinheiro até o dia 30 de junho de 2021. Então, preste atenção aqui. Passada essa data, o benefício fica impossibilitado de sacar. Apenas os correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal tiveram acesso ao PIS PASEP 2020 e 2021. Antecipadamente, os demais que não receberam, passaram a receber no dia 16 de julho da última quinta-feira, né? Conforme, né? A data de nascimento. Vale ressaltar que o PIS é o benefício dos trabalhadores da iniciativa privada, aquele trabalhador que trabalha de carteira registrada, né? E etc. E o PASEP é para servidores públicos que vão receber no Banco do Brasil. O PIS é pago para de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Já o PASEP leva em consideração o número final do benefício. Beleza? Confira os calendários PIS PASEP 2020 e 2021. Né? Então aqui é o calendário do PIS que eu já postei aqui 20 vezes também. Nascidos em julho, data de pagamento, 16 de julho, que começou aí dois dias atrás. 16 de julho. Agosto, 18 de julho de 2020. Setembro, quem nasceu em setembro, começa a receber 15 de setembro de 2020. Quem nasceu em outubro, 14 de outubro de 2020. Novembro, 17 de novembro de 2020. Quem nasceu em dezembro, começa a receber dia 15 de dezembro de 2020. Janeiro e fevereiro, 19 de janeiro de 2021. Março e abril, 11 de fevereiro de 2021. Maio e junho, 17 de março de 2021. Todos esses vão ter, recebem até 30 de junho de 2021. Então, o dinheiro vai estar disponível para o PIS até 30 de junho de 2021. É a data que você pode sacar. Mesmo que você, um exemplo, mesmo que você é de junho e o dinheiro já foi liberado em 16 de julho, Você pode sacar até esta data aqui, 30 de junho, entendeu? Essa data 30 de junho serve para todos, beleza? Então, o dinheiro vai ficar disponível até esta data, 30 de junho de 2021. Agora, pagamentos para o PASEP, né? Pagamento feito pelo Banco do Brasil. Final de inscrição, zero. Recebe a partir do dia 16 de julho, que foi dois dias atrás, 16 de julho de 2020. Final 1, 18 de agosto de 2020. Final 2, 15 de setembro de 2020. Final 3, 14 de outubro de 2020. Final 4, está disponível 17 de novembro de 2020. Final 5, 17 de janeiro de 2021. Final 6 e 7, 11 de fevereiro de 2021. Final 8 e 9, 11 de março de 2021. Todos esses recebem até 30 de junho de 2021 também. Essa data aqui, 30 de junho de 2021, é a data final onde o valor estará disponível. Depois dessa data, você não recebe mais. Beleza, galera? Possa ser que eles prolonguem, mas tem que esperar até essa data. Então, essa data é a data limite. 30 de junho de 2021. Certo, galera? Então, está respondido aí. Vamos lá. Aqui tem mais. Tirando mais dúvidas de vocês. É importante que o beneficiário fique atento aos horários das agências. Por conta da pandemia, o horário de funcionamento pode estar alterado, funcionando até as 14 horas. Portanto, quem não conseguiu comparecer até um ponto de atendimento para saque, pode ficar tranquilo. Estes trabalhadores terão até o próximo ano para retirar a quantia. Aqui, agora, para quem trabalhou o PIS 2019-2020, para quem trabalhou no ano de 2018. É o PIS passado, certo? Vou tirar dúvida de vocês aqui também agora. Aqui, olha. Quem trabalhou em 2018 e ainda não recebeu o PIS PASEP do ano de 2019-2020, também ganhou um novo prazo. Os saques foram ampliados até dia 6 de setembro. Então, está aí respondida outra pergunta. Quem trabalhou em 2018 e ainda não recebeu o PIS referente ao 2019-2020, também ganhou um novo prazo. Os saques foram ampliados até dia 6 de setembro, certo? Então, está respondido aí todas as suas dúvidas sobre o PIS, certo, galera? Ou a maioria delas. Essas aqui foram as principais perguntas e está tudo respondido aqui. Que nem eu falei para vocês, ativem o sininho, certo? Ativem o sininho aqui, que vocês não vão precisar perguntar no próximo vídeo que eu fizer a mesma pergunta. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Não custa nada você dar seu likezinho também. Também é muito importante para o canal aí. Porque o likezinho ajuda ao YouTube. Ajuda o YouTube a notificar, indicar e a sugerir o vídeo para todos aí. Beleza? Então, é muito importante o seu like aí. Não custa nada também. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui!